Tá fazendo, tá mudando, tá ficando bem melhor. As melhorias não param em Ilhéus. A educação dos nossos pequenos ilhéenses está ganhando reforço com a contratação de 160 novos professores. O plano de cargos e salários da categoria já está aprovado. E com um aumento de mais de 22%, Ilhéus se tornou uma das primeiras cidades da Bahia a pagar o piso nacional dos professores. Isso é valorização. A valorização do professor está muito maior hoje em dia. Quem está ganhando é o aluno. Está muito melhor. Aqui no Pontal, uma academia ao ar livre foi inaugurada. Serão 17 iguais a esta, construída com recursos próprios e em parceria com a iniciativa privada, pra todo mundo ficar em forma. O novo banho de luz está trazendo mais beleza e segurança para a Orla. Foram mais de 900 mil reais investidos. Vai ficar bonito de ver. Parece mais segurança, agora tá melhor. Tá fazendo, tá mudando, tá ficando bem melhor. É a prefeitura trabalhando dia e noite pra sua vida ficar melhor. Prefeitura de Ilhéus. Cidade pra viver melhor. Tchau. Tchau. Tchau.